bom então pessoal vocês estão vendo aí é ao lado esquerdo do vídeo aí as ajudas chegando as ajudas chegando aí no estado da Bahia pelo pessoal que foi atingido pelas fortes chuvas e à frente do vídeo aí vocês vão ver Rogério Marinho aí falando a verdade para o jornalista porque estão preocupados que nosso presidente bolsonaro tava andando de jet ski entendeu mas as ajuda continua chegando coisa que o governador Rui Costa não fez nosso presidente fez assista o vídeo aí se inscreva e chora petesada desesperada o presidente foi a Bahia e quando ele foi a Bahia ele foi criticado porque foi a Bahia o presidente mandou os ministros foi criticado porque mandou os ministros eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer Obrigado gente Obrigado Bolsonaro velho ousado aí ó Bolsonaro velho ousado venha meu presidente venha mito é o mito é o mito é o mito mito venha meu presidente aí ó é o nosso presidente mandando recurso e os dante pira os lacrador pira tudo em silêncio e os lacradores tudo em silêncio aí ó Fala.